Bom dia a todos, meu nome é Lucimara Rosa, represento a 5ª Região Tradicionalista CTG Lanceiros de Santa Cruz, interpreto de Maurício Barcelos, Mal Amado. Música Ouço o teu nome em todos os lugares, quando mais quero é esquecer Teu nome, essa palavra colorida e viva, que me fascina e que me consome Pois o teu nome é confissão de um crime, me denuncia e me posta aqui Me arrepia e me ferve o sangue, e faz querer-te muito mais que antes Ouço o teu nome em todos os lugares, quando mais quero é esquecer teu nome Essa palavra colorida e viva, que me consome Pois o teu nome é confissão de um crime, me denuncia e me posta aqui Me arrepia e me ferre o sangue, e faz querer-te muito mais que antes Teu nome é chaga que jamais se fecha, teu nome é faca que não perde o fio É nostalgia quando tudo é depressa, é lucidez em meio ao desvaiu A pedra porta para o meu tropeço, a encruzinhada para os meus dilemas E se eu pudesse habilitar-te ao menos, te chamaria de ilusão apenas E se eu pudesse habilitar-te, te chamaria de ilusão Amor me deixa, pra que eu não veja tanto como que sinto a falta Do teu amor presente, amor me esqueça Para que eu só num canto, possa ficar somente A te esquecer pra sempre Teu nome é chaga que jamais se fecha, teu nome é faca que não perde o fio É nostalgia quando tudo é depressa, é lucidez em meio ao desvaiu A pedra porta para o meu tropeço, a encruzinhada para os meus dilemas E se eu pudesse habilitar-te ao menos, te chamaria de ilusão apenas Amor me deixa, pra que eu não veja tanto quanto sinto a falta O teu amor presente, amor me esqueça Para que eu só num canto, possa ficar somente A te esquecer Pra sempre, pra sempre A te esquecer Pra sempre, pra sempre Pra sempre A te esquecer Pra sempre A te esquecer A te esquecer A te esquecer A te esquecer Obrigada.